Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite Pessoal, o negócio é o seguinte O que eu ia falar pra vocês hoje O vídeo é apenas o transporte da escaladeira Foi acertado na Nauzina lá Que eles iam demorar a dar retorno nas atividades lá Depois aí de uns 20 dias Então a gente partiu pra outra, entendeu? Acabar numa obra aqui fechada Eu vou pedir o transporte da escaladeira hoje aí É o vídeo que vocês vão ver a seguir aí, beleza? Então cola com nós aí, assiste o vídeo aí Tamo junto Forte abraço Um salve aí, Jeracosu E aí, cadê? E aí, cadê? Vem, vai, vai Tá mojou, gente Até não ter uns de torrinhos, todo fácil É, tá, velho Eu não gosto Mesmo eu me ando Mais skype eu farei Triste que morreu Tem que roule A gente tá acertando Porque ainda me desce O que está em mim E o que não sabe Vamos lá. E aí, ó, aí, ó Você arrumou o grão porque não vai ser dia? A gente vai ser o prédio do V-Médio, pode bora! A gente vai ser o prédio do V-Médio, pode bora! P으a lá? Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.